Rafa, se eu passar para a final, Rafa, se eu passar para a final, você vai me entrevistar. Fico lógico. Olha só, tu pode me entrevistar assim. Tá bizarro aqui do senhor, tá muito lindo. Ah, assim tá bom, assim tá bem. O que tá acontecendo, deu um parâmetro com ele. Pega ali um negócio com seu, tem alguma coisa? Qualquer coisa ali, um pastel. Ô André, cheguei. Não, eu vou para o Rafa. Ah, é verdade. Chante daí? Bora, rapaziada. E aí, elefante, por que não tá aqui, meu? Sentindo tua falta aqui, meu. Ah, meu, deu bom para alguém, né? Para a gente não deu. Tomamos piroca. O que importa é que a amizade continua, né? Amizade continua. Olha, ganhou uma bolada aqui no equipamento. Início de partida. Chuchu, chuchu. Uma nova chance de amar. Chamo no Rian. Respeito máximo ao isotônico. Mas o Rian é brabo, velho. Joga demais. Mas olha a defesa do Rafa. Moleque. Defesa na paralela, depois o Shaq no fundo. O que é isso? É o Max, tio? Ué, ué, ué. E aí, Dani? Vendo tua dupla aqui, velho. O que aconteceu? Crise? Vocês não podem quebrar, meu. É ele, meu, não posso falar, meu. Não posso falar do Renait, meu. Os caras me botaram uma bola nas costas lá em Bento. Falaram que ele era o Renait, Renait, Renait. O cara casado, meu. Quase eu apanho lá de graça por causa de vocês, velho. Vocês têm que ter mais compromisso, velho. Mais responsabilidade com as informações que vocês me passam. Tô lá em Bento, um monte de gringo. Quando vê, começa a falar. Renait, Renait, Renait. Tá a mulher do cara lá. Quase leva uma cadeirada, uma garrafada pelas costas. Eles querem me derrubar. O nosso fotógrafo tá aí, hein. Cadê o Rafa? Vi ele aqui, vi ele aqui. Ele entrou aqui. Ali, Rafa fotógrafo. Entrem lá. E eu vou postar umas fotinhos, hein, Rafa? As fotinhos do campeonato. Aquelas que eles incomodam. E as fotos? E as fotos? Como é que ficou as fotos? Vou postar aquelas. Aquelas, as boas. 4x3 aqui, hein. Olha balançado o que que ele fez agora. Isso aí é outro. Bota pra o lado. Vou te marcar. Vou te marcar. O cara é bem quentinho. Bem quentinho também. Comeu? É o fome, né? Que joga do outro campeonato. É cima, passou. A bola do Ré. O Frius, como é que estão os chavementos aí? Já tá na Semi. Tem dois na Semi. Guedes, Garcia, Inácio e Rafa. Isso. Inácio vai penar o vencedor nesse jogo. Mas aqui é vaga pra Semi. Aqui não é vaga pra Semi? Não. Ah, aqui é oitava de tese. Vaga pra Semi. Quarta, Semi. Quarta, Semi. Tem um final de perdedor. Tá, então. Quarta, depois... Quem A tá na Semi. Quem A tá na Semi. Quem gosta do banheiro. Ah, não, não, não. Mas aqui tem muita dupla ainda. Vocês não estão na... Se formar quartos ainda. Tem muita dupla ainda, meu. Tá estranho. Vamos ver. 5x5, tudo igual. Lá em cima, Renate. Pingo pra trás. Defesa do Iso. Iso... Porrada no meio. Sem inventar, sem balançar. Da porrada, caiu. Espírito Santo, BR. Forçou o Renate. Bola fora. 7x5. Iso, tô abrindo dois pontinhos, hein. 2x5. Vai em cima, Renate. De meio. Defesa do Zoton lá em cima. Boa levantado, Rian. Corrou no fundo. 8x5. 8x5. Para o Isotônico e para o Rian. Renate, balança, diagonal. Rian embaixo. Balançou, forçou. 68. Esses coraçõezinhos, Helen. Quer que eu mande aqui? Quer que eu repasse adiante ou não? Ou tu acha que pode atrapalhar a performance do atleta? Porrada. Porrada na diagonal. 9x6. Abrindo três. Em cima. Head up. Em cima. Head up. do Zoton. Que levantada do Rian. De chapa, hein. Que chapa, hein, Rian. Que chapa, hein, Rian. Que é isso, pai. Valendo vaga na semifinal. Copa Atleta. Quem ganhar vai disputar a categoria nacional, né. É, tudo pago. É, tudo pago. Comprova. Ótimo. Existe a parte de frente. Comprova, hein. Comprova. Láda Wastela. Comprova. Existe a parte de frente. Comprova. Comprova. É, mas. Comprova. E aí, procession. Cursor. Comprova. Se inscreva no canal 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 E aí Agora entra o Miller e o Bibi E aí